O aparelho dentro, ela vai ver a camiseta nova e vai saber que é assim. Ah, só tudo bem essa camiseta, pessoal. Só nós três. Tá piscando, tá gravando. Fazemos igual ou não posso? Vitor Viadão. Quatro dias pra ficar próximo. Vitor, toma pau pra ninjinha, qualquer ninjinha, até pra 125. Ninjinha 125. Vai pro YouTube. A primeira que vai subir é a mãe. Essa vai pro YouTube. Ó, tô todo com a NB. Tô deretado. Tira o cartaz do rosto. A gente tá logo com a parte. A gente tá mais corno mesmo. A NB se despega. Hoje a noite o rolê de Floripa vai ver alguma coisa, né? Tá filmando aí, né? Aí tô. Só tem mais uma hora e sete minutos ainda de filmagem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.